Fala pessoal, tudo certo? Está começando aqui mais um podcast e no dia de hoje, hoje é quinta-feira, dia 23, estamos aqui com Leonardo Cardoso, mestre da COP. Fala aí galera, beleza? Prazer aí poder participar aí do podcast com essas duas férias aí, vai ser um prazer bater esse papo, trocar ideia, compartilhar conteúdo, vamos pra cima. Estou aqui também, é claro, com o meu parceiro de todos os podcasts, Matheus Orlando. Aí galera, tudo certo? Estamos aí no nosso quinto episódio, a gente está recebendo o Léo, Léo, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente e bora lá, que hoje vai ter bastante conteúdo aqui pra quem está acompanhando a nossa live. Resolvemos os problemas técnicos do último episódio, então agora está tudo certo, se vocês puderem dar um feedback aí no chat, eu estou de olho aqui. É, como o Matheus falou, pessoal, a gente tentou resolver aí os problemas, se tiver qualquer delay ou qualquer problema aí, manda pra gente, que a gente está consertando aos poucos, mas com certeza eu acho que hoje vai dar uma boa diferença, né, do podcast que foi há dois dias atrás, a gente está com novas soluções aqui. Mas agora, bora começar esse papo, já vou falar aqui com o Léo. Léo, conta um pouco aí da sua história, como é que tu chegou a ser copywriter, como é que tu começou nos negócios digitais. Eu já vi essa história uma vez, fiquei impressionado, mas conta de novo e fala, onde é que você está agora, teu bem? Beleza, galera, vamos lá então, vamos começar do começo, né, porque é onde a gente tem que começar. Cara, tudo começou quando eu formei em engenharia, né, então eu sou engenheiro, educista, pra quem não sabe aí, formei na UFMG aqui em BH, então estou em BH nesse momento, tá, tô morando aqui agora. Formei aqui em BH como engenheiro e quando eu saí da faculdade, a minha ideia era realmente trabalhar com engenharia, tá. Eu já tinha grandes sonhos, eu queria ser, talvez abrir uma empresa de energia mais futuramente. O problema é que o mercado de energia, ele é muito complexo e todos, todas as empresas, todas as indústrias que existem dentro desse setor, que é o setor elétrico, elas são muito intensivas em capital. O que isso significa? Significa que você precisa de muito dinheiro pra poder investir e começar uma empresa dentro desse setor, tá certo? Tá, aí eu formei, qual que era a minha intenção? Eu vou começar a trabalhar, vou conhecer o setor e futuramente, quando eu tiver esse capital pra investir, eu vou começar a empreender, tá. Isso foi isso que eu fiz, eu comecei trabalhando, trabalhei em usina hidrelétrica, vou contar uma coisa que você não sabe, hein, Luan. Você sabia que eu trabalhei lá em Porto Velho, em Rondônia, velho? Na verdade, eu acho que eu sabia, porque tem uma foto no seu Instagram, que você tá com uma foto, esse dinheirinho, com aquele capacetinho ali, e tipo, tá lá, um monte de coisa antiga. Eu fiquei, que porra é essa, tá ligado? Eu fiquei, ah, o cara formou, trabalhou alguma coisa, achei que isso já tinha tudo, né, empreendedorismo digital. Então, trabalhei, cara, fiquei uns dois anos, mais ou menos, trabalhava em usina, fui lá no chão de usina, fui em obra, trabalhei em obra também. Acontece que, acabou que eu fui pra lá no escritório, e no escritório eu tinha que bater ponto, e eu batia ponto às oito horas da manhã, e batia ponto também às dezoito horas. E, cara, isso me deixava louco, louco, louco. Eu gosto muito de esporte, né, sempre gostei, e às vezes eu queria nadar de manhã cedo, antes de trabalhar, e pra fazer isso eu precisava de chegar uns quinze minutos, meia hora depois do trabalho. E daí meu chefe não deixava, porque eu tinha que bater ponto às oito horas, e não tinha discussão. Eu falei, caramba, velho, por mais que eu goste de engenharia, tá, eu gosto de engenharia, acho que eu aprendi muito lá na faculdade, mas eu vi que isso realmente não era pra mim, tá? Porque eu precisava dessa liberdade, entendeu? Eu sempre gostei muito de viajar, eu fiz intercâmbio também, então quando eu fiz intercâmbio eu percebi que, pô, viajar é muito massa, velho. Você tem contato com outras culturas. Na minha opinião, a melhor forma de autodesenvolvimento, autoconhecimento, é realmente viajar, tá? E aí eu, enfim, eu peguei esse gosto por viajar, esse gosto por ser livre quando eu fiz intercâmbio, e quando eu me formei eu percebi que a engenharia não ia me dar a liberdade que eu queria, tá? Foi aí que eu comecei a pesquisar inicialmente fontes de renda extra, né? E aí eu fiz o que 90% dos empreendedores digitais já fizeram, que é como ganhar dinheiro na internet. Eu aposto que vocês dois fizeram essa pesquisa, hein? Nunca. Não, a gente não é só uma vez também, você tem que ter feito essa pesquisa umas 100 vezes mais ou menos, pelo menos aí pra ter sucesso, realmente. No mínimo 100, né? No mínimo. E aí, enfim, aí eu fui que eu caí no mercado de investimentos, tá? Comecei a investir e invisto até hoje, mas eu percebi que só o investimento não é capaz de você ter uma renda passiva ou que seja uma renda pra você sobreviver, tá? Você precisa de ter aportes, tá? Você não vai conseguir enriquecer investindo se você não tiver aportes, tá? E aí eu comecei a pensar em como eu conseguiria aumentar o volume de aportes. E foi aí que eu caí no marketing digital. Por quê? O marketing digital é uma coisa que você consegue fazer em casa, você consegue fazer no seu tempo extra, e o investimento é muito baixo. Diferente das empresas de engenharia que eu falei agora há pouco, que são intensivas em capital, você precisa de um alto capital pra começar. No marketing digital, na internet, não. Você consegue começar com 500 reais, às vezes até menos. Com certeza, às vezes até menos. Às vezes com um perfil no Orkana você já consegue começar a ganhar um certo dinheiro e começar a criar a sua imagem, criar um site, etc. Então você consegue começar com literalmente zero. A segunda coisa é que você precisa de internet. Nem computador você precisa, com celular você já consegue. Então, foi aí que eu comecei, então. Comprei um curso na época, Alphigate. Comprei um curso na época de marketing digital. E aí eu conheci todo esse mundo do empreendedorismo. E aí eu dei muita sorte que o curso de marketing digital que eu fiz, o primeiro que eu fiz, ele começa o curso falando muito dessa parte de mindset. E eu tinha um mindset muito da galera do CLT ali. E esse mindset do CLT não funciona no empreendedorismo. Você precisa de moldar a sua mentalidade com a mentalidade de um empreendedor pra aí sim ter sucesso no empreendedorismo. Eu costumo dizer que pra você ter sucesso, você não precisa saber nada. Você não precisa saber copy, você não precisa saber marketing, você não precisa saber tráfego, você não precisa saber design, não precisa saber nada. Desde que... Foguete de novo. Desde que você tenha o mindset certo. Se você tiver o mindset certo, é inevitavelmente você ter sucesso. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E eu dei essa sorte. Que o primeiro curso que eu fiz tinha essa pegada de mindset muito forte e esse curso me transformou, assim. Eu virei literalmente uma outra pessoa. E conheci o mercado de afiliados, né? E aí eu comecei a tentar vender no mercado de afiliados, criei um Instagram. Eles falavam na época, né, que você precisava de falar de alguma coisa que você gosta, porque isso vai te motivar. E eu concordo com isso, tá? Inclusive isso até hoje. E aí eu criei um Instagram de esporte, comecei a compartilhar conteúdo e comecei a tentar vender alguns e-books como afiliado. Sabe quantas vendas que eu fiz como afiliado nessa época? Zero. Zero? Fiquei mais ou menos uns seis meses ali tentando, tá? Isso, eu tava... Eu tava... Tipo assim, eu era engenheiro e ao mesmo tempo eu era empreendedor, né? Então eu tava conciliando os dois. Eu ficava praticamente o dia inteiro no escritório. E aí eu acordava quatro horas da manhã pra trabalhar no meu negócio. E aí eu ia pro escritório, voltava, eu chegava em casa morto. Ia dormir ali umas oito, nove horas da noite. No dia seguinte, às quatro da manhã, eu tava de pé de novo. Isso foram aí uns bons seis meses, tá? Um pouco mais de seis meses, eu acho. Uns sete meses. Até que no dia primeiro de janeiro de 2019, tá? Eu tava lá em Búzio com meus amigos. Era Réveillon lá e tudo mais. Foi aí que eu bati o martelo. Eu falei assim, ó... Eu vou entrar no mercado de dropshipping. Eu já sabia que existia esse mercado de dropshipping e tal e tudo mais. Falei, ó... Vou largar o afilhado agora. Vou entrar no mercado de dropshipping por algumas razões, tá? A principal razão é de que eu não preciso de ter um produto, tá? E vender um produto físico é mais fácil do que vender um produto digital. Mas tem algumas outras desvantagens também. Por exemplo, a margem é menor. No dropshipping em si, é muito fácil de o seu concorrente copiar. Enfim, tem algumas desvantagens que não vem ao caso agora. Mas eu decidi, de primeiro de janeiro de 2019, que eu iria entrar no dropshipping. E eu ia entrar de cabeça e ia fazer funcionar a custe o que custar, tá? E foi um mês assim, eu comprei um outro curso, agora um curso mais voltado de dropshipping mesmo. Comecei a executar, comecei a executar, executar, executar. Enquanto foi mais ou menos ali em fevereiro, tá? Eu... Cara, eu fiz um investimento, tá? Alto. Eu investi 10 mil reais. Era, assim, uma boa parcela do dinheiro que eu já tinha guardado. Como eu falei com vocês, eu estava trabalhando como engenheiro. Então, eu tinha um salário ali de mais ou menos uns 3, 4 mil reais. E me sobravam uns 2 mil reais por mês pra poder investir. E qual que era o meu mindset? E, enfim, eu entendia isso. E ou você tem tempo ou você tem dinheiro, tá? Porque se você não tem tempo, significa que você está trabalhando. Pra alguém, ou você é CLT, ou de alguma forma você está conseguindo dinheiro. Por isso que você não tem tempo. Então, você tem dinheiro. Que seja pouco, que seja 500 reais por mês, 200 reais por mês. Mas você tem, tá? Se você não está trabalhando, você não tem dinheiro. Mas você tem tempo, tá? Você consegue fazer tudo que uma pessoa que compra um curso online vai fazer sozinho pesquisando na internet. Você consegue. Só que você vai demorar muito mais. A minha questão era que eu não tenho tempo. Eu não tinha tempo, né? Na época, eu não tinha tempo. Então, o que eu fiz? Eu comprei um curso. Na verdade, era minha imersão. Do Caio Ferreira, de 10 mil reais. Botei 10 mil reais e falei, ó. Azar. Vou pra cima. Porque conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer, tá? Não existe nenhum ROI maior do que o investimento que você faz em você. O investimento que você faz em conhecimento. Seja através de um curso. Seja através de um livro. Seja através do que for. É o melhor investimento que você pode fazer. É em você mesmo. É em conhecimento. E aí, eu comprei esse curso, né? O Caio Ferreira. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é gigante. Já tá no marketing digital aí há mais de 10 anos. O cara, ele é brabo. E o que aconteceu nessa imersão, né? Era presencial. O que foi a virada de chave pra mim? Cara, eu tava sentado lá na imersão. E do meu lado, tinha um neguinho que tava faturando um milhão de reais por mês. Eu olhava pra ele, olhava pra mim. Falava, mano. O que esse cara tem que eu não tenho? Nada. Nada. O moleque é da minha idade. Igualzinho eu. Troca ideia aqui de igual pra igual pra mim. Assim, comigo. E ele não tem nada que eu não tenho. Isso virou uma chavinha em mim, falando assim. Cara, é possível. É possível. Esse menino aqui conseguiu em um ano. Então, eu também consigo. É certeza que eu vou conseguir. Quando eu saí dessa imersão, eu já avisei lá na empresa. Tipo assim, eu não tinha virado ainda no drop. Eu não tinha... Eu não tava tendo lucro. Eu já tava fazendo uma vendinha ou outra. Mas eu não tava tendo lucro. E eu já avisei na minha empresa. Falei, galera. Vou sair. Porque eu já tinha confiança o suficiente pra saber que um conhecimento que eu já tinha conseguido na imersão iria dar certo, tá? E foi o que aconteceu. Começou ali mais ou menos... Isso foi no final de fevereiro, mais ou menos, março. Aí quando foi em abril, mais ou menos, eu encontrei o meu primeiro produto vencedor. E aí comecei a vender bem. Comecei a vender bem, 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 bem. E aí comecei a crescer no drop. Comecei a contratar pessoas. Comecei a contratar suporte. Comecei a contratar designer, etc. E comecei a crescer no drop. Fui crescendo, 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 crescendo. E aí vai mais um hack pra galera, velho. Uma coisa que eu acho que é muito, muito, muito importante. Chama-se autoconhecimento, tá? Quando você tem um autoconhecimento, você sabe do que você gosta, você sabe do que você é bom. A chance de você conseguir chegar onde você quer chegar muito mais rápido, aumenta muito, tá? E aí eu comecei a contratar pessoas e o que eu percebi? Que toda essa estrutura de você, tipo assim, de você ter empresário, de você ter realmente uma empresa com setores, tá? Eu já tava começando a contratar gerente. Então o que isso significa? Eu tava contratando uma pessoa pra poder liderar os meus funcionários. Então eu não era mais o líder. Eu era o líder do líder, entendeu? E aí eu comecei a perceber que esse tipo de modelo não era pra mim, tá? Eu concordo que isso é pra muitas pessoas, tá? Eu acho muito massa, eu admiro pra caralho os grandes empreendedores que tem grandes empresas aí, que tem empresas de mil funcionários, milhares de funcionários. Eu acho muito pico, os caras são muito massas, estudo todos eles, modelo todos eles. Mas eu percebi que não era pra mim. Porque, cara, eu larguei a engenharia porque eu queria ter liberdade, eu queria viajar, eu queria trabalhar a hora que eu quisesse, eu queria trabalhar três horas por dia, ou quatro horas por dia, ou o tanto que eu quisesse trabalhar. E você ter uma empresa gigante com um monte de funcionário, é possível fazer isso? Sim, é claro que é possível. É muito possível e tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz. Mas é muito mais difícil, tá? Isso juntou-se a um outro fator, que é que eu sou apaixonado por copywriting, cara. Eu comecei a estudar copywriting quando eu comecei a vender como afilhado, eu já comecei a gostar de copywriting desde o começo, que eu comecei no marketing digital, que eu tive o meu primeiro contato com copywriting, eu percebi que eu gostava muito disso, tá? E foi ali, mais ou menos, no final de 2019, tá? Aí eu fiz uma outra imersão, dessa vez, com o João Campos, lá em Floripa, o cara também brabo, ele é copywriting. Que aí foi nessa hora que eu falei, velho, é copy, tá? É copy, é o que eu gosto de fazer, é o que eu vou fazer, é o que eu vou pra cima. Só que nessa época, eu não larguei o drop, entendeu? Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a modelar o meu modelo de negócios pra que se encaixasse melhor no meu perfil. O que eu fiz? Eu arrumei sócios. Ou seja, eu tinha um sócio que era, que lidava com essa questão de logística como fornecedor, eu tinha um sócio que lidava com o tráfego, e eu ficava com a copy, com a conversão, com a mineração de produtos, que era o que eu mais gostava, tá? Aí eu fiquei quase um ano nisso, né? Eu fiz várias sociedades, tive vários sócios, tive vários, tem gente de tudo quanto é lugar diferente, tive empresa com dois sócios, tive empresa com um sócio, tive empresa que deu certo, empresa que não deu, enfim. Tive vários, foi muito bom pra mim, tá? Hoje eu vejo como que toda essa evolução foi muito bom pra mim, de ter vários sócios, de ter uma empresa, enfim, tudo isso faz eu ser o copywriter que eu sou hoje, tá? Hoje eu consigo chegar numa empresa de um cliente e analisar muito melhor quais são os problemas, os processos que esse cara tem, porque eu já lidei com processos, eu já tive que contratar, eu já tive que treinar pessoas. Então, eu consigo entender muito melhor o que tá se passando dentro de uma empresa, de um cliente, do que se eu não tivesse passado por isso, tá? Mas voltando, tá? E aí, comecei a ter vários sócios, vários sócios, vários sócios e tudo mais, até que eu comecei a perceber uma coisa. Cara, o infoproduto, é o que eu tava falando inicialmente, o infoproduto tem algumas vantagens que, por um copywriter, se encaixam com uma luva, se encaixam com uma luva. O infoproduto, você consegue ter uma margem muito maior, isso significa que eu, como copywriter, eu consigo cobrar uma taxa variável muito maior do que se eu tô vendendo um produto físico. Se eu tô vendendo um produto físico, a minha margem variável é muito menor. Isso significa que eu vou ganhar muito menos dinheiro se eu vender 100 mil reais, por exemplo, de um produto físico, do que se eu ganhar 100 mil reais de um produto de informação, ou seja, vendendo informação pras pessoas, ou vendendo um produto digital. Não precisa ser informação, às vezes um aplicativo, uma newsletter, não sei. Se você vender um produto digital, você tem uma margem muito maior. E um produto digital, qual que é a diferença do produto físico? A principal diferença, ao meu ver, é que o produto digital, você precisa de construir um valor em volta dele, você precisa de mostrar pro seu prospect, prospect é para o potencial cliente, você precisa de mostrar pro seu prospect, o que você tá entregando pra ele é simplesmente um link. Você vai enviar um e-mail pra ele com um link. Mas esse link que você tá enviando, ele vale mil reais. Pra você conseguir fazer isso, você precisa de um trabalho árduo de copywriting. Então, eu como copywriter, consigo me... consigo tirar muito mais valor pra mim vendendo um produto digital do que vendendo um produto físico. e aí foi aí, então, que eu falei que eu virei a chavinha de vez e falei agora eu vou começar a me posicionar como copywriter e vou oferecer o meu serviço pra outras empresas, pra ser copywriter de outras empresas e vou cobrar uma porcentagem das vendas que eu fizer. Eu não sei se vocês já leram Pai Rico, Pai Pobre. Se não leram, leitura obrigatória. Tem que ler. Ele fala isso. Uma das coisas que o Pai Rico fala é que o Rico, ele ganha de acordo com com o tanto que ele gerou. Ele ganha de acordo com o trabalho dele. Se ele faz um bom trabalho, ele ganha muito. Se ele faz um trabalho ruim, ele ganha pouco. E é isso que eu sempre tento fazer. Então, eu sempre tento cobrar em porcentagem. Por quê? Se eu fizer uma copy muito boa e o produto explodir, eu mereço explodir junto com o produto. Agora, se eu fizer uma copy que não vende nada, eu mereço não ganhar nada. Então, eu sempre tento amarrar o meu serviço assim. E é assim que eu cheguei aqui. É assim que eu estou aqui hoje. Hoje eu sou copywriter, então eu trabalho só com copy. Eu faço copy para outras empresas. Hoje em dia, eu já estou lançando alguns produtos meus. Eu tenho sócios também. Então, eu não faço a parte do tráfego. Isso eu deixo com os meus sócios. É a parte do desenvolvimento do produto também a gente costuma delegar. Mas hoje em dia, eu já tenho alguns produtos na minha cartela que eu tenho 50% deles. Então, eu sou um sócio. É quase que se fosse uma empresa. Quase não. É uma empresa que eu sou sócio parcial. Eu tenho 50% do produto lá na Hotmart. Então, a gente vende na Hotmart. 50% das vendas é meu. Nesse caso, quando o produto é meu, eu invisto junto. Então, vamos ver se a gente vai colocar R$1.000 em tráfego, R$500 é meu e R$500 é do sócio. Quando eu faço um serviço só, único e exclusivamente de copywriting, aí eu não invisto em tráfego. O investimento em tráfego é com o expert ou é com o dono da empresa ou com quem for. Eu só faço a copy e ganho os royalties. É assim que eu estou aqui hoje. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso até na primeira vez que a gente se falou e tal. Você falou da sua empresa de drop que ela ficou gigante. Sim, não sei dar o certo de ser gigante a palavra, mas que ela cresceu absurdamente. Acho que até mais que está acostumada a ver empresas de dropshipping. E você acabou meio que deixando isso que você percebeu. Você fez, como você disse, autoconhecimento. Viu que aquilo não era o seu estilo, mas como é que foi essa tomada de decisão? Porque eu imagino que não foi algo que você pensou. Falou, isso não é para mim, acabou agora, sabe? Você deve... Não é para nós mesmo. Então, tipo assim, foi difícil? O que você pensou? Quanto tempo demorou? Porque, cara, é uma parada que eu acho que poucas pessoas, mesmo querendo, teriam coragem de fazer naquele momento ali, sabe? É, então, pensando em grandes transições aqui, essa transição de drop para infoproduto ou de drop para copywriter, né? Porque hoje eu não vendo só produtos de informação, né? Infoprodutos é produtos de informação. Então, você está vendendo informação. Eu vendo aplicativo também. Vendo outras coisas, outros planos, newsletter, etc. Então, quando eu falo, enfim, essa transição de dropshipper para copywriter foi muito mais suave do que a transição de engenheiro para dropshipper ou de engenheiro para empreendedor. Muito mais suave, entendeu? Mas, como que foi essa mudança? Sim, não foi do dia para a noite, assim como do engenheiro para empreendedor também, não foi do dia para a noite. Mas, como que foi isso? Lembra que eu falei que depois que eu percebi que eu gosto de copywriting, eu comecei a modelar o meu modelo de dropshipping para poder se encaixar de forma que eu focasse mais na copy, né? Então, o que aconteceu? Chegou uma época que eu tinha várias empresas de dropshipping, cada uma com um sócio diferente, sendo que esse sócio fazia a parte que eu não gostava, ou seja, a parte que não era de dropshipping, tá certo? Então, imagina, eu tinha várias empresas de drop funcionando e em cada uma delas eu era o copywriter, tá? E o que aconteceu? Nessa época, eu já tinha um certo networking, já tinha ido em bastante evento, já conhecia bastante a galera, já conhecia muita gente, já tinha feito várias imersões. E o meu primeiro cliente como copywriter foi uma indicação de um amigo meu que me indicou, falou assim, ó, esse menino aqui sabe sobre copy, ele é bravo em copy, então vai lá e fala com ele. Essa galera, na verdade, é uma galera, é uma empresa de investimentos, um fundo de investimentos lá de Fortaleza. Eles entraram em contato comigo e me contrataram para ser copywriter, tá? Então, nesse momento, eu estava com várias empresas de dropshipping e era copywriter em uma única empresa, tá certo? E aí, o que aconteceu? Eu tinha três empresas, na verdade, de dropshipping, tá? Com sócios diferentes. Aí, uma dessas empresas começou a dar ruim. quando eu falo dar ruim, parece que a gente não ganhou dinheiro, a gente não faturou. Não, não é isso. É que não deu bom porque a gente não está junto hoje. Mas, enquanto a gente estava junto, a gente ganhou dinheiro, a gente faturou, a gente cresceu junto, deu certo enquanto a gente estava junto. Até que não deu mais certo, a gente resolveu parar, né? E aí, então, eu fiquei com duas empresas de dropshipping e um como copywriter, tá? E aí, pelo networking de novo, chegou um outro cliente como copywriter, tá? E aí, então, eu comecei a ficar com duas empresas de dropshipping e duas empresas como copywriter, tá? E aí, nesse momento, eu já estava realmente me posicionando como copywriter. E aí, eu já comecei a compartilhar conteúdo no Instagram, no YouTube, e aí, a minha rede de networking começou a me enxergar não só como dropshipper, mas como copywriter, tá? E aí, nos eventos aí de mastermind, de, enfim, qualquer tipo de evento que eu vou, e eu vou muito, começaram a me chamar para palestrar sobre copy. E quando você palestra sobre copy, quando você sobe no palco para falar sobre copy, todas as pessoas te enxergam como copywriter, né? E aí, a partir desse momento que eu comecei a palestrar e comecei a gravar conteúdo para o YouTube, principalmente, o YouTube é uma excelente fonte de captação de lead, muito boa mesmo, começaram a aparecer cada vez mais clientes, cada vez mais clientes, cada vez mais clientes, cada vez mais clientes, e aí, eu comecei a perceber que eu gosto muito de copywriter, eu gosto muito de copy, e gosto mais de copy do que de drop. Então, aos poucos, eu comecei a pegar mais clientes como copywriter e fui deixando a galera do drop, o meu sócio, fui falando com eles, falando, galera, eu estou começando a gostar mais de copy, eu vou deixar a gente de lado, e fui fechando as lojas de dropshipping aos poucos e até hoje em dia a minha cartela é inteira de clientes, eu sou só copywriter, todos os meus clientes hoje, eu atuo como copywriter e hoje em dia eu tenho que, infelizmente, recusar vários clientes porque todo dia chega alguém pedindo os meus serviços, mas eu sou só um por enquanto, tem alguns planos de começar a treinar copywriters para poder conseguir atender mais gente, então, qual que é a minha ideia? Eu vou passar a minha forma de escrever copy, vou começar a ensinar o jeito Léo Cardoso de copywriting para outras pessoas, para essas pessoas atenderem esses outros clientes que eu não consegui atender, mas isso é um plano para o futuro, lá na frente, não sei quando que eu vou fazer isso, não sei como que eu vou fazer isso, é só uma ideia que já está na minha cabeça, mas hoje, graças a Deus, todo dia eu recebo proposta no meu direct lá, mas simplesmente não consigo atender todo mundo porque eu já tenho os meus clientes como copywriters, entendeu? É tipo o que o Pedro Sobral faz na comunidade dele também, o NeuroJun de Conteúdo, ele tem treinos aos alunos dele e aí tem um lugar lá onde tem alguma coisa, ele vai lá e posta, quem pode fazer isso aqui, manda aí o que você pode fazer e aí você dá para o melhor para aquela vaga específica, sacou? Pronto, exatamente, você consegue delegar um trabalho de muito valor agregado que é uma gestão de tráfego, um copyright. E ajudar os alunos também, para caralho. E ajudar, galera, exatamente, ajudar. Ajuda os dois pontos, ajuda os dois pontos. Exatamente, o que eu ia falar, todo mundo ganha, o Sobral ganha, o cliente que foi procurar o Sobral ganha e o aluno dele ganha, todo mundo ganha. Ele acaba também criando uma comunidade interna que também é muito melhor para ele, né? Eu vejo, por exemplo, o Icaro também faz muito isso, ele não tem cliente, ele tem uma comunidade, então, isso acaba gerando muito mais resultado para ele no fim, eu imagino. Sim, e, tipo assim, agrega muito mais valor para a galera que está lá dentro também, aumenta muito o valor percebido. Aumenta até a percepção de mercado, né? Porque faz o mercado rodar mais profissionalmente em si, o mercado como um todo, quanto mais produtos, mais pessoas qualificadas, assim, vai, tipo, melhorando tudo a nível nacional, sabe? Mercado, exatamente. Mercado como um todo melhor, né? E é aquela história da maré. Quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos. Exatamente, tá ligado? Eu acho, assim, se a gente for falar que a comunidade do Sobral de tráfego impactou, tipo, sei lá quantos por cento no mercado inteiro nacional. Cara, hoje em dia, se você faz tráfego, você conhece o Sobral. Não tem jeito. Sim, eu não sei. Eu não sei nem se ele é o melhor gestor de tráfego do Brasil, tá? Eu acho que provavelmente sim, mas eu conheço pessoalmente outros grandes gestores que são tão bons quanto o Sobral, mas o Sobral se posicionou de uma forma que foi simplesmente genial. E o Sobral é muito bravo, né, velho? Tipo assim, o Sobral, ele é muito bom. Cara, e eu acho que não é nem só quem faz tráfego. Eu acho que qualquer um que está atuando no mercado digital já ouviu falar com certeza do Sobral, porque se você sabe o que é tráfego, você chega no nome dele logo em seguida. E se a gente está falando de digital, hoje em dia o tráfego orgânico é muito pouco, né? Eu acho que o Sobral é mais tráfego pago. Qualquer tipo de tráfego, qualquer tipo de tráfego pago. E hoje, na internet no Brasil, o tráfego orgânico é muito baixo. Então, se você não tiver um tráfego pago, é muito difícil de conseguir crescer qualquer tipo de negócio, né? É difícil. É como se assim, eu acho até que o marketing de conteúdo em si é o mais importante, mas para crescimento orgânico, é que vejo muita pessoa falar o tráfego pago não é tão importante porque o mais importante é o conteúdo. Uma coisa não impede a outra, tá ligado? É como se os dois estivessem competindo ali. Você faz conteúdo e mete tráfego no seu conteúdo, é isso? Exatamente. São dois jogadores exatamente. São dois jogadores que estão no mesmo time. Se você tem um tráfego pago muito bom e o seu conteúdo é uma bosta, não vai dar certo, não vai dar certo. Se o seu conteúdo é muito bom e o mais ninguém vê, também não funciona. Então, você tem que ter os dois. Você tem que ter um conteúdo muito bom e você tem que ter tráfego muito bom. Agora, uma coisa que eu vejo é... A galera que está começando, principalmente a galera que está começando marketing de conteúdo, que está começando a gerar conteúdo, eu acho que isso é um erro, tá? Isso é... Eu falo isso com uma certa propriedade porque eu vejo isso nos meus clientes, tá? Eu acho que a galera que está começando preocupa muito mais em gerar conteúdo do que ter uma boa oferta. Eu acho que é o contrário. Primeiro, você precisa de ter uma boa oferta para depois você ter conteúdo, conseguir o tráfego para chegar nessa oferta, tá? Eu acho o seguinte, como que, na minha opinião, é uma boa estratégia. Você tem um produto ou que seja uma ideia, tá? Para poder validar e você faz... Você tem que produzir conteúdo para poder atrair essa galera, mas não precisa de ser uma chuva de conteúdo. Às vezes eu vejo a galera postando stories o dia inteiro, postando coisa no Instagram o dia inteiro, postando coisa no feed, conteúdo no feed, conteúdo no stories o dia inteiro e sequer tem um produto, sequer tem uma ideia, entendeu? Às vezes, sei lá, a pessoa é nutricionista ou o que for. E aí, posta conteúdo, 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 mas não tem produto. E aí, você está postando conteúdo para quê? Você está crescendo para quê? curtidas não pagam as contas. É aquela velha frase. Então, não adianta você ter um Instagram com um monte de seguidor, com um monte de conteúdo, com um monte de curtida, mas você não tem produto, você não está vendendo nada. Então, não resolve. Eu acho que tem... Primeiro, você precisa de ter um produto, primeiro, você precisa de ter uma oferta ou que seja uma ideia, que seja uma ideia para uma curve, que é uma proposta única de valor. Um problema que você resolve para aí, sim, você começar a pensar em produzir conteúdos que circundam esse problema que você está resolvendo para atrair as pessoas e falar, você tem esse problema, eu tenho a solução. Entendeu? Eu acho que conteúdo e tráfego precisa jogar no mesmo time. E oferta também, são os três pilares, na minha opinião. É, cara. Pode falar, pode falar. Faz muito sentido isso que você falou, porque você para para pensar, se você não tem o público, mas tem oferta, a oferta está lá. Agora, se você tem o público e não tem a oferta, você está perdendo dinheiro na realidade. Você não tem nenhuma oferta, que tipo de público você vai atrair? Você vai atrair homem ou mulher? Você vai atrair gente de 40 anos ou gente de 20 anos? Você vai atrair quem gosta de esporte ou você vai atrair quem gosta de balada? Não sei, não tem oferta, não tem produto, não faz sentido. Entendeu? Sim. Eu bato sempre muito na tecla de que, para mim, a etapa da criação de conteúdo, do marketing de conteúdo no geral, para mim, isso é minha opinião, não é nenhuma regra, é a mais importante, só que eu sempre falo, é tudo dentro de uma estratégia. Sim. O marketing de conteúdo é uma etapa de uma estratégia, se você não tem estratégia independente, até mesmo a oferta, vou criar a oferta, se você cria a oferta sem pensar na estratégia como um todo, a oferta tem grande chance de não funcionar. No funil, né, cara? Sim, sim. Tudo tem que se conectar no que você vai fazer, se você está jogado, eu vou fazer tráfego, mas sem pensar no conteúdo que eu vou fazer antes, mas sem pensar na oferta que eu vou ter antes, mas sem pensar sequer se eu quero fazer isso antes, na autoridade que eu quero criar, são muitos fatores que se você não está conectado, eles vão te prejudicar e te penalizar tanto lá na frente, sabe? E são erros bobos, às vezes, sabe? Porque, tipo, porra, você está criando conteúdo, até você sabe o que você vai vender, mas você não pensou em como você vai vender isso para a sua audiência. Aí, quando você pensa, você criou uma audiência que não é o que você queria, não é o jeito que você queria vender aquela audiência. Às vezes você fala, vou criar um curso de emagrecimento, mas você pegou pessoas e querendo emagrecer de uma maneira completamente diferente do que você quer vender. Porque você não pensou em estratégia antes. E, tipo, são coisas assim, se você perdesse um dia antes, tá, talvez seja grande, mas se você perdesse um pouco de tempo antes, você com certeza teria um resultado, tipo, 10, 20, 30 vezes maior lá na frente. Sim. Tudo caminha junto. Exato, é isso. Tudo caminha junto. Eu acho que existe uma coisa que chama pirâmide do marketing direto, sabe? Na verdade, quem criou isso foi o Jonathan Tyoba, daqui de BH, ele é muito brabo, ele sabe muito de marketing direto. Ele criou uma tese, né, uma teoria chamada pirâmide do marketing direto, tá? O que ele diz? Imagina uma pirâmide, tá? Pirâmide começa na base. Então, a primeira coisa que você precisa de pensar é no problema, tá? Então, tudo começa com um problema. Tudo começa com um problema que você quer resolver. a próxima etapa dessa pirâmide, né, a próxima é... o que está em cima dessa base é a solução, tá? Então, beleza, você tem um problema. Qual é a solução que você tem para esse problema? Beleza? Depois da solução, a gente vai falar de estratégia. Então, beleza, a gente tem um problema, a gente quer resolver esse problema. Então, a gente tem uma solução. Bom, pessoal, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas já estamos de volta. Minha câmera está até com essa borda preta na lateral. A gente não lembra certinho onde a gente parou, então, o Léo vai dar uma resumida no que ele estava falando para vocês aí para a gente poder retomar o conteúdo da live. Fechou. Então, galera, como eu ia falando, vou dar uma resumida aqui. Basicamente, é o seguinte, a pirâmide do marketing direto. Tudo começa num problema. Então, tudo começa num problema, é a base da pirâmide. Depois, a próxima etapa da pirâmide é a solução. Ou seja, é como nós vamos resolver este problema. Beleza? A terceira parte dessa pirâmide, a terceira base dessa pirâmide, a terceira etapa dessa pirâmide é o produto. Quando eu digo produto, é a estratégia. É como que nós vamos entregar essa solução. Vai ser através de um curso? Vai ser através de um e-book? Ou vai ser através de uma newsletter? Ou vai ser um produto que nós vamos mandar para a casa do cara? E como que vai ser essa entrega? Como que vai ser o frete? Etc. Como nós vamos entregar este produto? Qual a estratégia por trás disso? É a terceira etapa dessa pirâmide. Então, primeiro temos um problema, depois a gente tem uma solução, depois a gente entende como nós vamos entregar essa solução. A quarta, são cinco etapas, a quarta etapa é a copy. Então, como a gente vai vender esse produto? Qual vai ser a comunicação que nós vamos entregar essa oferta? Então, problema, solução, oferta, copy. E por último, nós temos o tráfego. O tráfego é como nós vamos chegar nas pessoas que comprariam esse produto. Ou seja, as pessoas que têm esse problema. como nós vamos chegar nela. Vai ser através do Google? Vai ser através do Instagram? Vai ser através de carta? Vai ser na revista? Jornal? Televisão? Como que a gente vai chegar nessa galera? Então, tudo começa por um problema. A gente estava falando aqui do erro da galera de talvez produzir conteúdo e tal e tudo mais sem ter uma oferta. O que a galera está fazendo? A galera está começando ao contrário da pirâmide. O cara está focando lá no tráfego. O cara está focando talvez um pouco na copy já. mas o cara está começando lá no último coisa que ele deveria focar que é no conteúdo. Que é em como ele vai atrair as pessoas para resolver o problema. Ele não tem um problema muito menos uma solução que em geral uma oferta e copy não faz nem sentido se não tem uma oferta. Então, a pessoa vai começando invertido. Entendeu? Eu acho que esse é o principal erro das pessoas que hoje começam no marketing digital na minha visão. E aquele lance que a gente falou aquela hora é de um complemento outro. Eu acho até que se a gente for parar para pensar não é só de ficar alinhado é de qualidade também. Porque se tu sabe qual é o teu problema que tu quer resolver teu conteúdo é melhor. Tem mais clareza para as pessoas certas. vai ser bem melhor. Justamente pelo fato de tudo andar junto não adianta você ir para um lado sendo que as coisas caminham juntas. Só uma chamada aqui rapidinho. Pessoal, a gente está chegando para o final da live. O Léo está com o olho apertado então a gente já já vai ter que chegar no final. Se alguém tiver alguma dúvida manda aqui no chat que a gente está de olho tanto no chat do YouTube quanto da Twitch TV. Estamos de olho aqui. E é isso. Agora, Léo, se tu puder a gente sempre pede algumas recomendações você falou já do Pai Rico e Pai Pobre aqui nesse podcast. Você tem alguma recomendação de outros livros que você acha interessante independente para negócios para cópia pode ser os seus favoritos ou também sei lá um filme uma série qualquer conteúdo que você ache da hora da galera consumir aí para estar se desenvolvendo melhor nem que seja mindset empreendedorismo de cópia tanto faz. Tá, beleza. Vamos começar então vou tentar dar algumas indicações aí de tudo. já que você não pediu nenhuma então já tome indicações aí. Cara, três livros que eu acho que são livros transformadores e eu conheço poucas pessoas que leram esses livros e não foram radicalmente transformadas. Começa por Pai Rico e Pai Pobre que eu já falei mas o livro que pelo menos para mim mais me impactou assim disparado foi Trabalho 4 horas por semana. Vocês já leram? Não. Eu não li mas conheço. Trabalho 4 horas por semana foi um livro que não me impactou tanto eu acho no meu pensamento porque eu acho lembra que você falou do estilo de empreendedor? Eu acho que eu sou eu não sou aquele cara que pensa tanto hoje em liberdade em trabalhar eu penso mais em ter um império entendeu? Tô ligado. esse cara mas sem dúvidas os conceitos que estão ali eu uso até hoje pra tudo tá ligado? Ele fala muito de projeitário ele fala de delegais ele é muito bom ele é muito bom o terceiro livro é como fazer amigos influenciar pessoas inclusive esse é o melhor livro de copy que eu conheço é como fazer amigos influenciar pessoas é um livro de copy e é um livro de relacionamento pessoal sim, esse livro ele é muito, muito bom esse livro é obrigatório pra todo mundo e eu digo mais ele é obrigatório pra todo mundo ler todo ano se eu pudesse eu iria ler esse livro todo mês mas como tem tanto livro que a gente fala não, vou procurar outro mas eu já li esse livro quatro vezes e já tá na minha lista pra ler a quinta cara, eu leio ele todo ano na verdade eu li ele pela primeira vez em 2019 só que aí eu coloquei como, não uma meta mas um objetivo ler ele todo ano então ano passado eu já li esse ano eu quero ler de novo porque realmente é muito bom esse livro é muito bom me senti me senti tão mal agora por mim ter lido que eu acho que eu vou ver o audiobook dele hoje pelo menos eu já concluí quando ele chegar tem o audiobook no YouTube tem o audiobook no Spotify tem o audiobook dele pra todo lado mas ele é um livro muito bom foi um dos primeiros livros que eu disse é cara, e é um clássico um clássico ele tá aí faz muito tempo tem 50 milhões de cópias vendidas inclusive inclusive eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube fazendo um estudo de caso da cópia que fez esse livro virar o best-seller que ele é hoje tem lá lá no meu canal do YouTube que é esse livro ele foi ele foi vendido num jornal o primeiro o primeiro anúncio desse livro foi num jornal o copywriter inclusive o nome desse título o nome desse livro como fazer amigos e influenciar pessoas ele foi dado por um copywriter o Victor Schwab tem um livro tem um tem um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre essa cópia então aqui já vai uma outra recomendação meu canal no YouTube quem quer aprender copywriting vai lá no meu canal no YouTube Léo Cardoso Copy você vai colocar isso lá que você vai chegar no meu canal e tem vídeo pra caramba de cópia lá e vale muito a pena tá se você quer aprender sobre cópia lá é o lugar melhor canal de cópia do YouTube galera você vai achar o meu canal e por último a gente vai deixar o link aí na descrição pra quem quiser ver e por último a última recomendação é o podcast Dominando o Jogo tá do Caio Ferreira e do Jonathan Taiova o Jonathan Taiova é o cara da pirâmide do marketing direto e o Caio Ferreira foi o cara que fez a imersão que eu falei lá no drop lá atrás o podcast é dos dois é um podcast sobre marketing sobre marketing direto principalmente marketing digital né é esse podcast é muito muito bom cara eu aprendo demais eu aprendo demais sobre podcast obrigatório inclusive eu recomendo ouvir todos os episódios dele muito bom então fica aí esses três livros e o podcast como recomendação e claro o meu canal no YouTube caso você queira aprender cópia né bom pessoal é isso estamos chegando aqui ao fim desse podcast todos nós estamos com o tempo apertado foi um podcast um pouco mais curto tivemos alguns probleminhas técnicos no início mas tá tranquilo que certeza aí que esse nosso podcast vai durar muitos anos e o Léo vai vir aqui umas dez vezes pelo menos então relaxa que daqui a alguns meses vai ter mais papo de pop daqui a alguns meses vai ter mais conversa mais bate-papo aí sobre empreendedorismo digital Léo quer dar algum conselho alguma última palavra final pra galera que você considera um conselho foda que todo mundo tem que ter essa mente pensando nisso cara é o seguinte velho o principal conceito o principal conselho pra qualquer pessoa que eu daria é cara você é a média das cinco pessoas que você convive tá isso isso não foi falado agora não tá sabe um cara que falava isso Jesus Cristo diga-me com quem andas que eu te direi quem és o cara já falava isso há dois mil anos atrás velho se você morar numa casa de fumantes você vai virar fumante se você morar numa casa de atletas é muito difícil você ver a galera acordando cedo pra ir correr e não entrar nessa vibe de praticar esporte também entendeu então cara o que você quer você quer ser empreendedores esteja no meio de empreendedores se isso não for possível pra você ainda cara tem youtube podcast livro tem maneiras de você você colocar a ideia desses caras na sua cabeça porque quanto mais você conviver com eles por mais que não seja fisicamente você vai começar a pensar como eles pensando como eles você vai começar a agir como eles agir como eles é inevitável você ter resultados parecidos com os deles então pessoal também acompanhando aqui a dica do Léo se você quiser aí tá com outros empreendedores outros jovens empreendedores se conectando a gente tem uma comunidade no discord que vai estar na descrição ótimo pra você bater papo com o pessoal aí trocar uma ideia e ter esse networking high level aí que como ele disse você é a média das 5 pessoas que você mais com o Léo então é isso pessoal estamos chegando aqui ao fim quero agradecer agora a todos vocês que ficaram aqui com a gente na live todo mundo mandou mensagem várias pessoas entraram aqui e mandaram parabéns pro Léo e é isso tá ligado agradecendo ao Léo por estar aqui então é isso obrigado Léo também por ter vindo aqui nesse podcast nosso quarto podcast estamos chegando ao fim quer falar alguma coisa aí ainda Matheus? bom galera só agradecer vocês que ficaram agora até o final agradecer o Léo por estar aqui Léo tá convidado pra vir numa próxima vez aí estamos de portas abertas pra você pessoal chegando aqui no final Léo continua um pouco na reunião que a gente quer falar um negócio rapidinho com você depois só queria lembrar vocês de seguir a gente